Oi gente, boa tarde. Meu nome é Cíntia, estou criando esse canal para dividir com vocês um pouquinho do meu conhecimento sobre as suculentas. Gente, sou nova no cultivo, entendeu? Aprendo muito com os canais aí no YouTube, não tenho muitas plantas, mas o pouco que eu tenho quero dividir com vocês iniciantes no cultivo de vocês. Gente, é como eu disse para vocês, estou fazendo esse canal, não tenho muitas plantas, plantas diferentes, o meu cultivo é bem simples, e espero aí que vocês gostem, se inscrevam no canal, assim que der eu já vou estar postando vídeos para vocês, né? Para a gente cada vez mais aprender. Muito obrigada a todos, se inscrevam e compartilham. Beijos!